Capítulo 4 Mediunidade com Jesus Ernesto, após breve comentário, começou a falar A vida de Francisco Cândido Xavier não foi nada fácil, pois desde seus quatro anos de idade, quando ficara órfão de mãe, foi entregue a sua madrinha, grande amiga de sua mãe. Dona Maria Rita de Cássia levou o menino para sua casa, mas logo que chegou, Chico começou a ver o espírito de sua mãe e a madrinha afirmava que ele tinha o diabo no corpo e, por isso, fazia com ele todas as maldades que lhe viessem à cabeça, porque, afinal de contas, todos os dias pela manhã, antes do café matinal, ela adotara como hábito surrar o menino. Quando essa tortura terminava, Chico já não tinha nem vontade de tomar o café. Além disso, Dona Rita de Cássia espetava sua barriga com um garfo e até chegou a deixá-lo pendurado na barriga dele. O que mais tarde lhe causou uma enorme úlcera. Depois de sofrer tantos maus tratos, xingamentos e muitos outros insultos, Chico procurava o quintal e se refugiava embaixo das bananeiras, onde fazia a oração ensinada por sua mãe. Até que um dia, no meio das muitas folhas de bananeira, ele pôde divisar o rosto de sua mãe. E como ela lhe havia dito que não morreria, ele então lhe disse, — Minha mãe, eu preciso sair daqui. Essa senhora me maltrata muito. — Chico, meu filho, para uma pessoa realizar grandes coisas mais tarde na vida, é importante que não reclame agora do sofrimento. Eu estarei sempre com você. Todas as tardes, Chico corria para as bananeiras e, em poucos instantes, recebia o conforto que Dona Maria João de Deus lhe trazia por intermédio de sua visão mediúnica. Além do menino Chico, morava na casa de Dona Maria Rita de Cássia, outro afilhado dela, mais velho do que Chico. Na época, o menino contava com 12 anos e tinha uma terrível ferida em uma das pernas. Dona Rita o levava a uma benzedeira que havia em Pedro Leopoldo, até que um dia ela lhe disse — Só existe uma simpatia para curar essa ferida. — E qual é a simpatia? Perguntou Dona Rita. — Essa ferida precisa ser lambida três sextas-feiras seguidas por uma criança em jejum. — O Chico serve? Perguntou Dona Rita à benzedeira. — Chico é aquele menino amuado que você tem em casa? — É ele mesmo. — Olha, não tem melhor. E quando a notícia chegou ao Chico, era uma quinta-feira e ele teria que começar o expediente terrível logo na manhã seguinte. No fim da tarde, ele correu para as bananeiras para queixar-se à sua mãe sobre a nova empreitada que lhe fora dada. — Eu não posso, minha mãe, lamber a ferida daquele rapaz. E Dona Maria João de Deus perguntou — Por que não, Chico? — É muito nojento. — Eu sei, meu filho, mas você vai aborrecer a sua madrinha — Se você se dispuser a lamber a ferida do menino Moacir, nós trabalharemos para curar a ferida. Chico foi embora e na manhã seguinte e por mais duas sextas-feiras antes do café da manhã, tinha o terrível serviço de lamber as chagas do menino. Enquanto lambia a ferida, ficava pensando por que ele não tinha uma língua enorme. Assim, numa lambida, só resolveria o problema. Mas ele não tinha e, ao cabo da terceira sexta-feira, a ferida do Moacir estava sendo curada. Durante uma semana, o Chico não apanhou da madrinha e ainda recebeu um elogio dela. — Chico, você foi um menino obediente. O tempo passou e o senhor João Cândido Xavier, pai de Chico, conheceu uma senhora com quem se casou novamente. Era Dona Cidália e a condição que ela impôs ao enamorado para se casar com ele foi profundamente comovedora. — João, só me caso com você se reunir novamente todos os seus filhos que estão espalhados pelas casas de padrinhos e amigos. Imaginamos a alegria de um homem que encontra na companheira o desejo de reunir sua prole. E uma bela manhã, todos os filhos estavam nas mãos de sua segunda mãe. Cidália se transformou em uma grande amiga de Chico Xavier. Fez de sua existência um cântico de bênçãos. O menino habituou-se a dialogar com ela que sempre o incentivava a viver no amor e na paz. Chico era tratado por ela de forma diferente dos outros filhos. As referências de Chico à Dona Cidália sempre foram as mais querinhosas, as mais afetuosas, até que depois de algum tempo, junto aos demais irmãos que nasceram do casamento de seu pai com Cidália, Chico perdeu a querida amiga e segunda mãe que viajou para outras dimensões, como Dona Maria João de Deus. Em 1922, comemorava-se no Brasil o centenário da independência. Chico, um rapaz de 12 anos de idade, estava na quarta série primária. O governo do Estado de Minas Gerais lançou um concurso de poesia e redação nas escolas públicas. Todos teriam que fazer importante redação. Desde há muito tempo, Chico Xavier conversava com os colegas que sentavam junto dele e falava que, quando ele ia escrever, um homem se aproximava dele. Chico perguntava para os colegas se eles estavam vendo, mas ninguém nunca viu nada. Por isso, ele era visto como um menino estranho que via o que ninguém via. A professora perguntava, como é que ele manda você escrever, Chico? Ele vai falando e eu escrevo. No fim do concurso do governo, Chico foi condecorado com o diploma de honra ao mérito porque seu trabalho fora essencial. No concurso de poesia e redação, ele foi imbatível. Muitos dos poemas que escreveu foram publicados nas revistas da época e em jornais. Aos 17 anos, assumiu as faculdades mediúnicas e então Chico entendeu que todos aqueles textos que escreveu e publicou com sua assinatura na verdade eram textos de vários espíritos e teve certeza de que não eram de sua autoria. Tendo uma família bastante católica, seu pai teve a ideia de intervir internando o jovem, julgando-o louco. Chico estava triste porque sabia que não era doido. O padre Sebastião, um velho sacerdote italiano que servia na igreja próxima a Pedro Leopoldo, recebeu a visita do senhor João Cândido para falar das travessuras de seu filho. O padre, depois de ouvir todas as histórias que conhecia a respeito do menino estranho, disse ao seu pai Não vejo nenhum motivo para internar o menino. Ele só é diferente dos outros. Francisco Cândido Xavier, um ser iluminado, nascido em 2 de abril de 1910. Sua saga de amor e caridade ficou conhecida por todos nós. A vida do pequeno Chico abriu uma estrada tão notável de bênçãos que por toda a parte ouviremos falar o seu nome. Chico Xavier reencarnou com uma missão transformadora, conforme mensagem do espírito Leocádio José Correl, psicofonada pelo médium Mauri Rodrigues da Cruz em dezembro de 2009. O Chico Xavier reencarnou com uma missão transformadora, trouxe a oportunidade de uma linguagem extremamente comunicativa explicando o fenômeno espírita, o fato espírita, a manifestação espírita. Os livros foram se sucedendo e ele foi sendo gradualmente conhecido pela sua humildade, pelo seu poder de renúncia, portanto, como um exemplo extraordinário de médium consciente da sua missão, da sua responsabilidade. Pautou sua vida pela renúncia, pela dignificação da pessoa humana. Não fez outra coisa na Terra a não ser dedicar-se integralmente em corpo e espírito ao processo da caridade. Chico Xavier tem representação não só para o país, pois a doutrina espírita alcança todas as fronteiras da Terra. Portanto, os livros de Chico Xavier no campo mediúnico alcançarão todas as culturas da Terra e levarão sempre a mensagem rediviva do Evangelho de Cristo no processo crítico da ciência, da filosofia e da religião. e ainda mais, sempre expressarão a sua força de homem público porque assim se tornou. No processo não fez senão autenticação da sua humildade, do seu desprendimento e da sua coragem. Nunca recuou. Foi sempre aquela criatura firme para alcançar o propósito a que veio à Terra, fazendo da sua faculdade mediúnica extremamente, eu diria, poderosa no sentido de permitir que espíritos desencarnados viessem até ele e como um crítico e pudessem deixar suas mensagens sensibilizar, evidentemente, o povo brasileiro, a humanidade. Aí está a sua mensagem que é de fé em Deus, que é de profundo respeito à dignidade da pessoa humana, que é de integração com a vida. Chico Xavier é um exemplo a ser seguido. Ele nos representa e há de nos representar sempre, o médium consciente das suas responsabilidades na dimensão mediúnica, no exercício mediúnico, no trabalho mediúnico. Esperamos sempre que as suas obras sejam lidas, que haja reflexão sobre o seu trabalho, que ele possa, já no mundo em que eu estou vivendo hoje, o mundo dos espíritos, não abandonar, continuar na sua grande missão, que é de transformar pelo bem a face da terra. O grande ídolo Simeão, depois de nos contar em breve resumo a vida de nosso personagem principal, passou a narrar os fatos da desencarnação desse grande homem, um exemplo de amor, virtude e abnegação. Naquele início de noite do dia 30 de junho de 2002, o país inteiro estava celebrando a vitória do Brasil na Copa do Mundo. Era noite de domingo e em todos os canais de TV só se falava daquela triste notícia. Chico Xavier acabou de falecer. O Brasil ficou desolado e surpreso com a notícia, já que todo o país estava muito feliz com a vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo e com essa notícia, os espíritas e simpatizantes do Espiritismo ficaram consternados se perguntando por que hoje, num dia de tanta felicidade, nós perdemos um homem tão caridoso e humilde. Muitos pensavam, o que será do Brasil sem nosso querido Chico Xavier? Para muitos, Chico era como uma estrela que iluminava as terras brasileiras com seu amor e sua dedicação em benefício de toda a humanidade. O Brasil ficou de luto. Todos os brasileiros estavam de coração partido e não conseguiam acreditar que um dia tão especial poderia ser também um dia tão triste. Enquanto o Brasil estava em festa, mas muitos brasileiros seguiram para Uberaba para a despedida de Chico Xavier, o grande homem chamado amor. Diante daquela despedida tão sentida, Chico, já em espírito, emocionou-se profundamente ao presenciar à sua volta milhares de espíritos desencarnados e encarnados aplaudindo-o e formando um coro de várias vozes agradecendo-lhe por todos os benefícios recebidos por intermédio dele. Não somente para aqueles espíritos que estavam ali desencarnados, mas também para todos os seus familiares que de uma forma ou de outra foram ajudados por ele. Aqueles milhares de espíritos sentiam profunda emoção. As vibrações eram tão fortes que se transformaram em um grande feixe de luz que iluminava a todos. E, à distância, Chico pôde ver seus rostos lacrimados de emoção. Com profunda emoção, Chico disse à Mãe Maria Santíssima, Querida Mãezinha, quem são esses tantos que eu não conheço e não me lembro de tê-los ajudado e que estão aqui me agradecendo? Não sou merecedor de tantos agradecimentos. Se algum deles foi beneficiado, não foi por mim, mas pelo Consolador Jesus, por intermédio do Espiritismo. Quem sou eu? Eu não fazia nada, mas sim a doutrina espírita que fazia tudo por mim. Naquele momento, um grande silêncio se fez no céu. Aquele cometa em forma de luz que a todos iluminava, envolvidos com a grande emoção de Chico, com a rapidez de um relâmpago, materializou-se numa linda senhora que, com um luminoso véu, cobriu o Chico, dizendo Meu querido filho, você passou pelo calvário da terra, cumprindo sua linda missão, carregando a sua cruz sem jamais tirá-la dos ombros para descansar. O trabalho era seu grande compromisso. O pensamento em favor do próximo era sua alimentação. A disciplina diante do trabalho espiritual era o ponto ideal de uma grande meta que foi cumprida sem causar aos benfeitores espirituais nenhuma decepção. Sempre foi um aluno exemplar que conseguiu seguir todos os ensinamentos de Jesus. estes que estão aqui te agradecendo são parentes daquelas mães sofridas que você ajudou um dia. São parentes daqueles que receberam suas cartas e que foram beneficiados pela grande alegria da emoção do momento por amenizar um pouco tanto o sofrimento daquelas famílias que procuravam em suas palavras um consolo para sua alma. Aquele grupo que se encontra mais distante é formado por milhares de pessoas que estão prestando homenagens a você. São aqueles anônimos pelos quais você orava quando sabia de alguma tragédia e recorria à oração para pedir a Deus a proteção para aqueles irmãos que estavam sofrendo. Todos de uma forma ou de outra foram beneficiados por sua bondade e por seu grande amor pela humanidade. Chico, meu querido, venha comigo percorrer o universo ao encontro do meu filho que te espera para dar-lhe as últimas saudações. Chico chorava copiosamente de tanta emoção ao ver Maria Santíssima a mãe de Jesus e disse-lhe Mãezinha, sei que não sou merecedor dessas homenagens porque nada fiz na terra. Em tudo o que fiz contei com a proteção dos benfeitores espirituais. essa homenagem devo-a a Emmanuel que tanto conduziu-me na terra para que não caísse nos caminhos da ignorância. Portanto, essas homenagens pertencem a ele e não a mim. Chico, você foi a grande ponte entre o céu e a terra. Se não existisse a ponte, como os benefícios de Deus poderiam chegar até aqui para ajudar os homens? Querida Mãezinha, perdoe-me por minha ignorância e a minha falta de compreensão ainda sobre os desígnios de Deus. Maria abraçando-o, Chico disse, Meu querido filho, é sua grande simplicidade que faz você se colocar abaixo dos homens como um dia meu filho o fez, rebaixando-se para lavar os pés dos apóstolos. A mesma coisa você também está fazendo, rebaixando-se para se igualar a todos. Isso é uma grande virtude quando o filho reconhece que todos nós somos filhos do mesmo pai. Grande parte dos seres humanos receberia tudo sem nenhum esforço. Muitos de nós ainda estamos presos à época da peregrinação de Jesus na terra, como se estivéssemos vivendo aquele momento, vivendo em busca de coisas vãs como sexo, desairado, bebidas e mesas fartas, ficando presos a esses desejos fúteis. Ainda conseguimos nos divertir com o sofrimento do outro. Em grande parte, esses espíritos teriam a missão de ajudar uns aos outros, assumindo assim o compromisso feito na espiritualidade de ajudar a humanidade. Poucos conseguem cumprir o que prometeram e quando chegam à terra, envolvem-se com a corrupção na vida física. A cegueira das leis divinas nos traz muitos obstáculos e dificuldades, pois é a forma que o espírito tem de exercer bem sua função na terra. Passar pela prova da riqueza, da beleza ou de função governamental é muito difícil, pois ainda trazemos o velho homem em nosso coração, com os defeitos e vícios de vidas pretéritas, decorrentes de um tenebroso passado. Todas as provas pelas quais temos que passar para o nosso aperfeiçoamento são extremamente difíceis e precisamos estar preparados para não nos iludirmos com os prazeres da carne. Muitas vezes, ao entrar no corpo físico pelo processo reencarnatório, o espírito fecha os ouvidos para os preceitos espirituais e o que havia prometido quase sempre cai no esquecimento, ficando envolvido no egoísmo, no poder e na leviandade. Apega-se aos bens materiais manipulando as pessoas, exigindo que cada um pense da forma que ele quer, não respeitando o livre arbítrio dos outros. Muitas vezes, atrapalhando a melhoria do planeta quando deveria trabalhar e se empenhar ao máximo para cumprir o compromisso assumido. Ao contrário, envolve-se em todos os tipos de falcatruas em seu próprio proveito, impedindo o desenvolvimento do progresso, progresso esse que deveria ser feito em favor da sociedade. Isso ocorre em razão do egoísmo, do orgulho e da vaidade. O orgulho ainda é a grande chaga da humanidade. O dia em que o homem passar a compreender que Deus, nosso Pai, encontra-se dentro de nós e que a nossa consciência é o grande tribunal que vai nos condenar ou nos absolver das grandes calamidades e sofrimentos que fizemos aos outros e que esse Deus superior se manifestará com equilíbrio se aceitarmos essa centelha divina em nós, teremos outra visão da vida, porque passaremos a compreender que a vida na terra é uma breve passagem. Vivemos na ganância querendo cada vez mais acumular bens na terra julgando que serão para sempre que poderemos gozar da vida boa eternamente. Às vezes estamos vivendo as últimas horas do nosso tempo na terra e mesmo assim não reconhecemos nossos erros e não mudamos. Ao despertarmos no mundo dos espíritos a consciência volta a gritar e relembramos daqueles que poderíamos ter ajudado e não o fizemos. Assim bate o arrependimento ao nos vermos com as mãos vazias e a consciência cheia de culpas, mágoas e arrependimentos. Antes das pessoas alcançarem esse progresso de reconhecimento de suas faltas, muitos ainda continuarão na terra querendo administrar seus próprios bens, interferindo na vida pessoal da sua família, envolvendo-se até em sua área de trabalho, pensando que continuam sendo o grande chefe. O tempo não passa para eles, porque o apego é tão grande que não conseguem compreender que essa vida já não lhes pertence mais. Mesmo tentando influenciar as pessoas, eles ainda não reconhecem que estão em outra dimensão. Deus respeita o nosso livre-arbítrio e sabe que, por mais que o tempo passe, um dia esse espírito acordará, porque o progresso o chama e a evolução não para. No tempo certo, ele acordará e terá uma nova oportunidade de recomeçar. Por isso, temos que orar por esses irmãos que se encontram adormecidos na sua própria consciência. A oração é um combustível para o espírito. Lembramos que a oração é a grande fonte de luz libertadora que vem de Deus. Quando pedimos pelo outro, somos os primeiros a ser beneficiados. A prece deve ser a expressão sincera de nossos sentimentos. Seja o que for que pedirdes na prece, acreditai que obtereis e vos será concedido. São Marcos capítulo 11 versículo 24 em O Evangelho segundo o Espiritismo. Há pessoas que contestam a eficácia da prece baseando-se no princípio de que Deus conhece as nossas necessidades e é desnecessário expô-las a Ele e acrescentam que tudo está encadeado no universo por leis eternas e, sendo assim, nossos desejos não podem mudar os planos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis imutáveis que Deus não pode anular seguindo os caprichos de cada um, mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade a uma grande distância. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio nem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe competiria curvar a cabeça ante os golpes do destino sem procurar evitá-los e não deveria fugir dos perigos. Deus não lhe deu a inteligência e o entendimento para que deles não fizesse uso, a vontade para não querer, a atividade para cair na ociosidade. Estando o homem livre para agir, num ou noutro sentido, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas ao que faz ou deixa de fazer. em consequência de suas decisões, há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais do mesmo modo que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento sobre a qual se baseia o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem anular a imutabilidade das leis que regem o conjunto, sendo o seu consentimento subordinado sempre à sua vontade.